Meu pai trocou meu Supervia Power por outra conexão. Ai, Marina, esquece esse assunto. Eu já te falei, internet é tudo igual. Põe um suquinho pro pai, vai. Escuta, Marina, dá pra ir um pouquinho mais rápido, por favor? Só pra você ver como seria a sua vida com uma outra conexão qualquer. Ser com Tel. Não dá para trocar. Tchau.